E agora nós vamos voltar a falar de crime, mas também de castigo. Já na tela, o homem que comanda o Draco, grandes profissionais que estão aí à disposição da Secretaria de Segurança Pública, combatendo as facções criminosas no estado do Piauí. E ele é um grande líder, além de grande gestor, ele é um grande líder, porque ele está lá em meio às operações, dando o exemplo, e o exemplo faz a força, né doutor? Bom dia! Bom dia, Renato, e a todos os telespectadores e ouvintes do Crime Castigo. Doutor, mais uma operação do Draco, dessa vez a operação Draco 97, já aí, né, pra entrar maço bem, né? Pois é, Renato, terminamos o mês de fevereiro da mesma forma que iniciamos, né, com operações e prisões de criminosos. ontem deflagramos uma importante operação, operação que aconteceu de forma integrada, assim como todas as outras, uma participação muito forte da inteligência da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, da própria Polícia Militar, ontem nós tivemos o apoio do Batalhão Aéreo e Batalhão Ambiental, e conseguimos efetuar a prisão de cinco criminosos. Nós, ontem, quando a gente atendeu a imprensa, a gente passou os dados de quatro indivíduos, só que conseguimos efetuar a prisão de mais um criminoso, então, totalizamos cinco indivíduos presos, né, quatro, cinco mandados de busca e apreensão também cumprido. E, Renato, esse grupo já vem sendo investigado pelo Draco em aproximadamente sete ou oito meses, né, até que ele tinha como principal membro o Jardy Elson de F5, que a gente divulgou a foto, um indivíduo que já tinha três mandados de prisão em ABR, um pelo Draco, dois pelo DHTT, e também com participação no Draco, um corpo recente e vários outros. Por isso que a gente divulgou a foto desse criminoso, para que se a sociedade tiver sido vítima, algum cidadão cidadadinho tiver sido vítima desse indivíduo, encaminhar, se deslocar até o Draco ou a autoridade de polícia, para que ele seja responsabilizado. E, além da prisão retirada de circulação desses criminosos, nós conseguimos apreender armas de fogo, drogas, três veículos, e o que chamou mais atenção é isso que nós estamos vendo na tela, um rinho de gala com aproximadamente 200 animais, e um sítio extremamente estruturado, Renato. A gente já tinha conhecimento desse sítio, sabíamos que lá funcionava essa rinha de gala, é um sítio da facção criminosa, uma estrutura utilizada para apoio logístico da própria facção, tanto que se respeita ao armazenamento de interprecente, como apoio logístico para alguns dos indivíduos, e essa rinha de gala, esses animais, eles estão avaliados em mais de meio milhão, mais de 500 mil reais, são galos extremamente caros, e lá funcionava um rinho. Um dos preços, ele relatou informalmente para a gente, para quem não colocou isso no interrogatório dele, mas informalmente ele relatou que cada evento lá, eles conseguiam faturar mais de 100 mil reais, e esse dinheiro era para subsidiar a própria facção criminosa. Então, uma estrutura que foi desmontada, uma estrutura em prol da própria célula dessa facção criminosa. Doutor, tem um ponto importante em meio a tudo isso, e isso tem chamado a atenção com toda certeza da população também. Nós temos aí observado durante essas prisões, que a maioria dos faccionados que são colocados à disposição da justiça, através do Draco, são pessoas que vivem à margem da sociedade, mas um caso como esse, onde a gente vê que os faccionados estão investindo meio milhão de reais em galos de briga, demonstra alguns gostos exóticos, e principalmente que esses criminosos detêm um poder financeiro muito alto, porque ninguém tem um brinquedo de meio milhão de reais, se não tiver um patrimônio muito maior. Além do cometimento do crime, obviamente ambiental, chama a atenção essa questão dos valores financeiros. Qual é o perfil desses criminosos? Eles, para a sociedade, eles têm empresas constituídas? Eles têm alguma outra forma de lavar dinheiro ou se apresentar à sociedade em que convive? Renato, nenhum deles tem emprego formal. O que eles vivem realmente é do crime, do tráfico de atorpecentes, da lavagem de dinheiro. Esse sítio aí, com certeza, também é utilizado para essa prática, e o Draco está atento. Nós iremos aprofundar essas investigações, porque o nosso objetivo não é apenas retirar esses criminosos de circulação, mas também atuar para a gente conseguir atingir esse braço financeiro dessas facções criminosas. No início da semana, declaramos uma operação com a inteligência, onde o nosso foco foi a lavagem de dinheiro. Uma operação que aconteceu em três estados diferentes. E ontem, mais uma ação, prendendo esses criminosos, iremos aprofundar as investigações, até com o material que a gente conseguiu aprender ontem na operação. E eu tenho certeza que a gente vai chegar em outros nomes, para a gente atingir cada vez mais esse braço financeiro, um verdadeiro golpe aí na parte financeira dessas facções criminosas. Uma operação muito exitosa. Nenhum deles tem emprego formal, vivem realmente do crime. Dos cinco que foram presos, três já tinham passagem pela polícia. Dois, o tráfico de entorpecentes. O dono do sítio, por exemplo, que se apresentou como dono, na verdade o sítio é da organização criminosa, mas ele era o responsável. Ele, no decorrer do nosso procedimento aqui, ele relatou que tem um trabalho informal e que tem uma renda mensal muito baixa, que não tem a mínima condição de ele conseguir manter essa estrutura. Ele já tem duas passagens, foi preso duas vezes anteriormente por tráfico de entorpecentes, também integra a facção criminosa. E ontem, mais uma ação, nós iremos adotar outras coavidências para que todos esses bens sejam retirados desse grupo criminoso e venham para a sociedade bem, para a própria segurança pública, porque o nosso objetivo é enfraquecer cada vez mais essas facções. E elas imperam espaço aqui no Piauí. Doutor, o senhor tocou num ponto importante, eu queria... Se resolver, mas se atuar no crime aqui, com certeza será o objeto de investigação e preso aqui pelo tráfico. O senhor tocou num ponto importante, doutor, e eu queria que o senhor pudesse esclarecer um pouco mais. A gente observa que durante operações realizadas pela Secretaria de Segurança Pública no estado do Piauí contra esses criminosos, faccionados, traficantes, eles têm perdido esses bens, e esses bens, principalmente quando está ligado a automóveis, aeronaves, eles são utilizados pela Secretaria de Segurança no combate ao crime. No caso, por exemplo, desse sítio, que é um imóvel, um bem adquirido por um desses membros da facção criminosa, ele pode perder esse bem? Com certeza, e nós iremos adotar as providências para que ele perda esse imóvel, né? E aí a gente vai ver uma destinação barra com autorização judicial, seja para ser utilizada em prol da própria Segurança Pública, para ele ser leido do ar e o dinheiro arrecadado vir também para a Segurança Pública do Iense. Mas, com certeza, ele poderá não, com certeza, ele irá perder, sim, esse imóvel, até porque nós iremos adotar todas as providências para que isso aconteça. Maravilha, doutor. Quero parabenizar aqui o seu trabalho, cumprimentar os telespectadores que estão mandando um abraço aqui, parabenizando o senhor. O Antônio fala que o senhor é o melhor delegado do Piauí, que tem muitos outros bons, mas o senhor é o melhor, isso é reconhecimento do trabalho que vocês estão realizando. E o delegado Charles sempre enaltece a equipe, né? Porque o trabalho no Draco é uma equipe, né, doutor? Com certeza, eu fico grato pelos elogios, mas, na verdade, a Segurança Pública do Iense é composta de profissionais extraordinários, e o Draco aqui não é diferente. Então, orgulho de trabalhar nesse departamento, orgulho de trabalhar com as pessoas que compõem a equipe no Draco e são profissionais extraordinários, tanto os agentes, os esquivões, os delegados, os estagiários, os prestadores de serviço, os outros policiais penais, militares, que atuam com a gente. Uma verdadeira equipe que dá orgulho, Renato, a qualquer gestor. O Draco é sinônimo de profunalismo e dedicação. Maravilha. Um abraço, doutor Charles, um grande abraço ao senhor e a todos que compõem o Draco. Um abraço, senhor. Olha, nós vamos agora a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais participação.